Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mutiartes. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Desde já convido vocês a visitar minhas parceiras de divulgações aqui no canal. Estão todos os links delas na descrição desse vídeo. Então, vamos hoje para mais uma aulinha de um peso de porta. Gente, eu faço muito peso de porta aqui porque é o que eu mais vendo aqui em termos de artesanato, tá? Então, eu vim com mais outra ideia aqui. Estar usando, como eu sempre gosto de usar, um pote aí de garrafas pet ou qualquer tipo de garrafa que eu vejo que dá para fazer um peso de porta. Então, isso aqui já está coberto, mas aqui dentro tem areia e cimento que fica bem pesado, tá? Cobri aqui com uma malha de algodão que eu tinha um pedacinho e vou estar colando, colocando que diga essa junta aqui, ó. Vou botar ela aqui no meio e vou estar franzindo, vou estar franzindo essa junta. Eu fiz um trabalho aqui de junta, só que eu fiz diferente, né? Fiz tipo um saquinho. Esse aqui eu vou estar franzindo ele assim, ó. Tá vendo? Aqui em cima a gente vai colocar umas flores. Eu vou mostrar aqui o modelinho das flores. Eu vou fazer isso aqui em off, tá? Vou só franzir, já trago aqui para vocês ele todo franzidinho. Fechadozinho aqui, ó. Assim. E a gente vai estar decorando com esta flor. Então, olha, eu vou fazer esta flor aqui. Aqui vocês podem botar uma pérola, eu vou botar um chatom que eu tenho. Olha debaixo dela como fica. E a gente vai fazer três delas. Já tem uma aqui, já. Ela vai ficar tipo almofadinha, só que vocês vão cortar dois pedaços de tecidos. Se quiserem fazer maior, façam maior. A minha aqui, ela tem 11 centímetros por 11, né? Aliás, 10 por 10. Tem que ser 10 por 10. Acho que aqui passou um pouquinho. Vou cortar aqui. Então, vou juntar duas partes. 10 por 10, ou 11 por 11, ou 12 por 12. Contanto que os lados sejam todos iguais. Aí, eu vou passar... Antes de passar a costura, eu vou dobrar aqui, olha. E vou dar um corte. Vou pegar a tesoura aqui e vou dar um corte aqui no meio. Assim, nessa direção aqui, assim. Que é pra quando eu costurar ela, as duas bandas. Bota direito com direito. Tá? Assim. Aí, eu vou passar a costura nela todinha, fechar. Aí, essa abertura vai ficar aqui pra gente desavessar. Encher ela e ficar desse jeitinho. E aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essas dobraduras pra ela ficar assim, tá? Volto já aqui com vocês. Então, voltando, meninas, olha. Já cobri aqui a base. Olha como ficou. Já tem uma flor pronta. Já tem outra aqui iniciada. Eu costurei aqui, olha. Os quatro lados. Costurei os quatro lados aqui. Aí, o corte que a gente fez, olha. A gente vai desavessar pra encher com a fibra siliconada, tá? Aí, acerta aqui as pontinhas. Pega aí com o auxílio da tesoura, olha. E vai fazendo isso. Eu já fiz um peso de porta aqui no canal. Feito com esse mesmo modelo de flor, porém, ele no feltro. Né? Eu fiz ele no feltro. Ficou até um formatozinho diferente. Mas, ficou legal. Já tenho aqui. Esse aqui é no tecido. Pronto. É só aqui encher, olha. Enchem bem as pontas. Principalmente as pontinhas. Né? Coloque aqui, ó. Vai ficar tipo uma almofadinha. Vocês costuram aqui no meio. Essa abertura. Olha. Vai enchendo. E vai colocando assim, ó. Nas pontinhas. Principalmente nas pontas, tá? Nesses cantinhos assim, ó. As pontas que eu falo é esses cantinhos aqui, ó. Então. Vai colocando. E vai ajeitando aqui. Entendeu? Quando tiver cheinho, a gente vai fechar essa abertura. Que ficou aqui, ó. Essa aqui a gente vai costurar ela na mão mesmo. Tá? Vai fazer ela assim, olha. Aqui mesmo. Pode fechar assim mesmo. Entra essa ponta grande aqui da linha. Vai fazendo isso, ó. Vai fechando. Pode botar no meio dela pestilhos. Fica linda. Né? Essa aqui é a flor... Tulipa, né? Feita de outra forma. De outro jeitinho. Tulipa quadrada. Pronto. Pronto. Aqui eu dou um nozinho. Entendeu? Deu uma linha grande. Pronto. Aí, o que é que eu faço? Eu viro aqui, olha. Aqui no meio. Vou passar a agulha aqui. Pra esse meio. E vou virar esse lado aqui da frente, olha. Ajeitando aqui o enchimento. Pronto. Tá vendo aqui? No meio aqui. Eu vou pegar aqui assim, ó. Vou fazer isso. No meio também. Do lado dos quadrados. Tá vendo? Aí, eu venho aqui essa ponta aqui também. Tá? E essa outra aqui. E finalizo aonde eu comecei, nesse outro lado aqui. Vendo que eu peguei uma estampa aqui, uma estampada, né? Vocês não dão pra ver direito. Mas, fica tipo assim, ó. Aí, aqui eu puxo. Vai puxando e apertando aqui no meio. Ó. Tá vendo? Vai fazendo isso. Vai ajeitando. Apertando aqui e ajeitando. Aí, aqui, vocês vão dar mais um pontinho. Pra estar prendendo a linha. Ó. Tanto de um lado como do outro. Vocês vão fazendo isso. Olha. Tá vendo aqui? Pronto. Se tiver uma pérola, você já coloca uma pérola aqui. Tá? Você já bota uma pérola. Mas, não vou usar pérola nessa, não. Eu vou usar um chatãozinho. Colar ele aqui no meio. Eu vou fazer isso nessa daqui. Pra gente tá montando aqui. Tá? E aqui, a gente dá um nozinho. Corta a linha. Né? Pra finalizar. Se tiver a pérola, já coloca a pérola aqui. E finaliza. Pronto. É isso. Agora, arrumar a florzinha, né? Só arrumar aqui as pétalazinhas dela. Certo? Pronto. Tá aqui duas prontas. Vou fazer a terceira, que vai levar três. Eu fiz umas folhinhas aqui. No feltro. Vocês podem fazer de fuchico. Tô usando esse verde aqui, porque eu não tenho outro verde. Pra tá colando aqui, antes de colar as flores. Ó. Eu vou estar colando assim. Eu fiz dois, quatro, cinco, seis. Seis folhas. Tá? Pra gente tá colando aqui as flores. E volto aqui com vocês, que eu vou terminar essa daqui. Então, voltando. Já colei umas folhas aqui já. Falta só uma. Olha. Se tiver aquele verde mais escuro, melhor ainda, tá? Colei aqui o chatom. Vou estar colando aqui a flor. Colocar uma aqui. Deixa eu colar o chatom dessas. Assim, ó. Vocês podem dar a pérola. Olha. Deixa eu ver essa aqui, né? Assim. E a outra aqui. Tapando este buraco que ficou aqui. Peraí. Né? Deixa eu colar aqui o chatom dessa. Também. E aqui embaixo, ó. Passam assim, ó. Aperta bem pra colar. E tá pronto o peso de porta. Se quiser colocar, não incrementar mais coisas, só incrementar. Pode botar aqui um incinzal, né? Olha aí como ficou. Eu amei o resultado. Vocês vão ver a foto aí. No final do vídeo. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Façam do jeitinho que vocês sabem fazer. Aqui é apenas só ideias, tá, meninas? Mas cada um faz do seu jeito. Cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Fui. E até a próxima ideia. Obrigado.